Foi uma greve que foi muito importante, que correu o país inteiro de norte a sul, distrito a distrito. Começámos desta vez no Porto e acabámos em Lisboa. Os níveis de adesão desta greve foram os níveis que nós dissemos, na ordem dos 80%, e que nos parece a nós que, ainda assim, pintou os serviços mínimos, uma vez que, da última vez em que nós estivemos em greve, o Ministério pediu e foram decretados serviços mínimos ilegais. Vamos prová-lo, talvez já na próxima semana, dessa ilegalidade, mas, mais do que a ilegalidade destes serviços mínimos, eu quero lhe dizer que é pouca vergonha de algumas escolas terem marcado faltas injustificadas e instaurado processos disciplinares a professores. Só uma escola, que foi campeã de algumas lutas que fecharam durante semanas a escola, e falo mais concretamente da escola Silva Sul, instaurou processos disciplinares a 24 professores que fizeram a greve do dia 17 de março. A determinação dos professores, para continuar este ano, que vamos agora percorrer o país de lés a lés, vamos começar dia 22 em Chaves, vamos percorrer pela Estrada Nacional 2 todas as localidades, com contactos com a população, plenários nas escolas, parando várias etapas, levando até fora esta luta com colegas de moto, de carro, uma caravana que vai correr o país de norte a sul. Dia 6 do 6 de 23 vamos ter uma grande greve, a não ser, e aí era importante que acontecesse, que este seja o dia aproveitado pelo Governo, até pelo simbolismo, para podermos assinar um acordo da contagem do tempo de serviço dos professores, da dispensa de vagas para todos e da recuperação do tempo de serviço que os professores perderam nas listas de vagas. Se isso não acontecer, a seguir teremos no dia 10 de junho, os professores estarão em peso da régua na assinalar também o dia de Portugal, porque Portugal precisa de professores e cada vez tem menos de professores por causa da desvalorização que está a haver, das políticas de desvalorização que há da nossa profissão, depois temos as avaliações finais e os exames. Pode dizer-se, bem, mas as avaliações finais e os exames, se lá chegarmos, a responsabilidade é inteirinha do Governo. Eu diria até, se nós tivermos de chegar às avaliações finais e aos exames e a fazer greve, o Sr. Ministro da Educação deve ponderar se tem condições políticas para continuar, porque, na verdade, tem a obrigação de encontrar até lá uma saída para esta situação. Há uma coisa que é curiosa, o Sr. Ministro da Educação disse num fórum de uma rádio, numa quinta-feira, que até coincidiu com uma quinta-feira de uma reunião connosco, disse-nos também, na reunião, que considerava legítima e justa a reivindicação dos professores do seu tempo de serviço. Mas, então, como é que pode um Governante dizer-nos que considera legítima e justa a reivindicação do tempo de serviço, mas depois não recupera um dia?